Então, por fim, círculo da Escola Técnico Estadual de Natina Rodrigues Padilha. Olá, Joaquim, já passamos a três dias atrás de um convidou realmente superlhoso aqui a convidência da praça, todo o convidou-lhe-sou nesse capítulo onde estamos acompanhando as emoções das apresentações das escolas, abriu o acervo e agora se aproxima do valor internacional, a emoção estadual de ensino com a missão e homicidão do santo. A emoção estadual, que dizemos com a gratidão estadual, depois de acontos, e o avivamento de defesa, com a primeira casa de família, com o caracol de Natina Rodrigues Padilha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.